E aí galera, tudo bem? Estamos aqui de novo com nossos vídeos do editor de missões no mapa de nevada. O vídeo anterior eu tinha parado na parte que eu ia falar sobre gatilho. Gatilho é essa ferramenta aqui que a gente pode criar um monte de situações para simular a realidade dentro do jogo, né? Depois eu vou mostrar o arquivo original de PDF, desculpa, só para vocês terem noção. Vamos simular a seguinte situação. Isso aqui é o meu ponto de navegação 2 que eu coloquei, que é o JTAC, né? Tem uma ferramenta aqui chamada zona. Vamos criar uma zona aqui. Uma zona bem aqui em cima, aqui, ó. Zona. Vamos dar o nome dela de rádio. Isso aqui é só um exemplo, pessoal. Como os vídeos são curtos, eu estou tentando passar coisinhas curtas para vocês entenderem. Rádio. Pois bem, isso aqui é uma zona que vai ficar no ponto de navegação 2. Vamos fazer o seguinte. Faz de conta que quando eu chegar aqui, eu recebo uma mensagem de rádio. Como é feito isso? Desculpa aí. Tigris, ou gatilho, né? Como eu gosto de chamar. Você clica em new. Aqui em new de novo. Você pode colocar aqui all of grupo window, ou seja, quando eu do grupo entrar dentro... Eu do grupo, quando eu do grupo entrar dentro dessa zona aqui, quem é eu? Eu sou o Félix, né? Que é o que estou criando. Eu estou pilotando o A10. Quando eu entrar dentro dessa zona aqui, e o nome da zona é rádio, aqui a zona, e o cara do grupo sou eu, eu posso simular receber uma mensagem. Deixa eu ver. Eu posso receber uma mensagem só para mim, para todos os grupos. Por isso que eu falo. Depois eu vou mostrar o manual para vocês verem. Eu posso receber uma mensagem de texto aqui, ó. E qual é a mensagem que eu vou colocar aqui? É... Contate, né? Contate, JTAC, na frequência, vamos abreviar esse aqui, 45 e 46 MHz. Só para andar rapidinho aqui, só para você entender. Aí, ó. E a parte aqui de baixo é o tempo de segundos, 15 segundos. Entenderam? Então, quando eu chegar dentro dessa zona aqui, eu vou receber uma mensagem aqui. Quando eu, eu do grupo Félix, entrar dentro dessa zona, zona de nome rádio, eu vou receber uma mensagem de rádio. É uma mensagem de rádio. Só que essa mensagem aqui é de texto. Por isso, eu vou mostrar para vocês lá no game, rapidinho, só para vocês verem. Porque os vídeos são curtos, então eu tenho de mostrar essas coisinhas, senão algumas coisas ficam difíceis. Bem rapidinho aqui, bem pertinho. Coisa rápida. Depois eu volto aqui. Espera aí. Aqui, ó. Coisa rápida. Bora lá, bora lá. Aqui, aquela imagem que eu coloquei no brief, ó. Carregando. Coisa rápida. Carregando, 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 carregando. Vai, 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 vai. Vai, amigão. O tempo aqui é dinheiro. Beleza. Vamos colocar aqui para ficar mais fácil de ler o texto. Porque, ó, quando eu chegar na zona 2, a zona 2 está bem em cima do waypoint JTAC. Aqui, ó. E aí, ponte JTAC, que já é o 2. Ele já pulou para lá. Olha a mensagem aqui, ó. Contate JTAC na frequência 45 e 46 MHz. Entenderam? E essa mensagem, ela pode ser personalizada. Você pode colocar um somzinho lá, ou pode fazer melhor. Ao invés de você colocar essa aqui, você pode receber uma mensagem de rádio. Aqui, ó. Rádio Transmission. Aqui está a rádio. A frequência, FM de preferência, né? O loop, eu ainda não entendi o que é, porque eu ainda nunca simulei essa parte aqui. Mas aqui está a frequência, 124 MHz. Bem, se é um JTAC, você vai ter de colocar... São seis... Deixa eu ver. Um... Dois, três, quatro, cinco, seis. Dois, três, quatro, cinco, seis. 45 MHz. E você pode colocar um áudio aqui, ó. Personalizado. Você quer ver? Olha o play. Worldwork. Aponte seus sensores para os seguintes coordenadas. Norte. 421. Entendeu? Você pode personalizar essa mensagem de rádio. É lógico que, se é uma mensagem de rádio, você só vai receber ela pelo rádio. É lógico que o seu rádio tem que estar configurado. Aí que entra aquela parte do briefing que eu falei, ó. Todas essas informações têm de estar no briefing. Ó, quando você chegar em tal lugar, seu rádio tem que estar sintonizado. Porque você vai receber essa mensagem aqui. Deixa eu voltar lá para entender um negócio. E eu não salvei, ó. E esse gatilho, toda vez que você carrega ele, ele tem que salvar, viu, pessoal. Deixa eu voltar aqui. All in grupo. Félix, rádio. Rádio transmissão que eu falei, né. R, 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 R. Open. Está aqui. Você salva. Não bobeia, não. Assim que você cria, ela salva. Ah, não. Tem um negócio errado. É por isso que não está salvando. Deixa eu ver aqui, pessoal. Foi até bom isso que tem que acontecer. Deixa eu ver aqui o que é. All in grupo. Não. Cadê? 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 Cono Félix entrar dentro da zona de rádio. Rádio transmissão. Ah, está aqui, ó. Loop. Tem que estar ligado. A princípio é isso. Deixa eu ver. Só para confirmar. Só para confirmar. Espera aí. Dá um play. Workwork. Aponte-se. Beleza. Está funcionando. FM. Eu coloquei 45, né. 2, 3, 4, 5, 6. Deixa eu salvar aqui. Se eu estou ensinando, tem que estar assinando certo, né. E está errado. Pode, filho. Ah, deixa eu lembrar aqui, senhoras. Deixa eu lembrar o que é. E o tempo está correndo, né. Meu Deus do céu. Por isso que eu falei. Editor de missão é complicado ensinar para o pessoal. Félix. Félix. Quando ele entrar aqui na zona rádio. Deixa eu ver o que está faltando aqui. Rádio transmissão. Você pega a mensagem. A frequência está certa. Deixa eu ver aqui. Rádio está certo. FM está certo. Loop ligado. Mas, peraí. Não. Eu recebi uma mensagem do JTAC. 45. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Deixa eu ver o que está faltando aqui. Deixa eu colocar um nome aqui para ver se é isso mesmo. Deixa eu ver aqui. Vou colocar como rádio. Por isso que eu falei. Muita coisa. Você tem que colocar o nome. Evento rádio. Exato. Evento rádio. Deixa eu ver se ele salva aqui. Por isso que eu falei. Muita coisa. Você tem que... Salva. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. Eu vou ter que deixar isso para o próximo vídeo. Senão vai ficar... O nosso tempo já estourou. Desculpa aí, pessoal. Vou corrigir isso aqui e ver o que é. Até mais. E aí. E aí. Obrigado.